Aduquem, choroquem, rebatem, 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 rebatem Não briguem, não briguem, se matem, não briguem, se matem Em mais de 3, 2, 1 Eu falo e analiso, por isso eu priorizo Caiu com tu, sem você vai sair no prejuízo Até porque eu me habilito, hoje eu agito Posso puxar do grito, mas nunca improviso Por isso, eu boto improviso, é verdadeiro Domino esse campo e domino meu tabuleiro Pode cruzar os braços, pra mim cê é um cabaço Cê fica sem passos, com meu recorde erradeiro Tudo de improviso, que sai da minha boca O melhor do sentimento nessa vida louca Porque cê tá de toca, agora eu sou mais correria Com a mão no bolso, minhas palavras são magia Posso tirar outra da cartola, mas cê não desenrola O seu freestyle nunca aprimora, você só faz o feio Por isso eu incendeio, cê veio do sorteio Então vê se desenrola E aí, o que que há? Ele te atacou, você vai deixar E aí, o que que há? Ele te atacou, você vai deixar Com certeza, mano, a rima cê faria E eu vou chegando, é sem ironia Cê tá entendendo que eu tô na minha correria Você puxa o grito errado, o improviso também Por isso, cê é o cruzão E eu já vou além, porque eu tô na missão E aqui, mano, tem É o derradeiro, e esse é o improvisado Você é o derradeiro, derradeiro derrotado Não adianta, a que cê não arruma nada Sinceramente, ou sua anda é a parada Cê presta atenção, essa aqui é a parada pro chefeiro E você, cê tava confirmado no sorteio Importa, isso que eu analiso Importa o sentimento, importa o improviso Até por isso que eu priorizo Eu olho pra sua cara Vai se fazer, é isso Alguém matou alguém É nada, é só o primeiro round Vamos lá, a parada de rima, a parada de votação Valeu pra quem gostou Para as rimas de Seiflow Diferentemente do outro lado Valeu pra quem gostou Para as rimas de Toysene Sem for um a zero, certo? Mas nada tá perdido Porque tudo que vai Volta Menos a morena, o dinheiro do aluguel é meu pai Certo, mano? Então já vou até puxar isso aí mesmo, então E a mão Outra mão, outra mão Isso é batalhada, se o que chegou vai lhe dar será Tudo que vai votar Menos a morena Mas se ela não votar Vou dar grau de Simeirai Tudo que vai votar Menos o meu pai Gol, 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 gol Não briguem, se matem Não briguem, se matem 3, 2, 1, GO! Na moral, se mano é sem cinismo Aqui não faço mal Eu despejo tipo nervosismo Na moral, eu tô tranquilo Eu tô na linha Eu vou mostrar Como que aqui eu faço a linha Cê fala de magia Só que eu não me iludo Você é um chiclete Só que nunca foi um crux Cê passa no favor Até porque eu vou matar Pode chupar Tupenane Até porque eu puxo a babá Essa aqui é a parada E tudo mais Você sabe que aqui eu sou capaz Tupenane Você vai deixar o teu pé E aí? O que que há? Ele te atacou Você vai deixar? Não vou ter essa sorte Não jogo essa moeda Por isso vai cair a ponta Onde que é essa queda Cê vai tomar no cu O seu flow é babalu Mas se você falar demais Hoje o seu chiclete acerta Então eu sigo no profissionalismo Você falou que perdeu para o nervosismo Eu acho que é o contrário Você perdeu para o seu comodismo E nunca vem arrimar com excesso de egocentrismo Se não cair, sua casa cai na minha frente E eu vou te mostrar num verso que é inteligente Eu não te critiquei por ter vindo do sorteio Eu te critiquei por cê tá fazendo feio Eu digo e repito por cê tá fazendo feio Porque quando eu fui campeão Eu vim da onde você veio Lembrando só as unicima Cê fica vindo até o final Barulho pra batalha Agora sim Vamos lá pra votação Prog Rima Foi isso que começou Valeu pra quem gostou Das vimas de 2C Diferentemente do outro lado Valeu pra quem gostou Das vimas de 6Flo Aí, 6Flo pra próxima fase Vai muito barulho pro 2C Aí, primeira vez na casa Pra quem não acredita em sorteio Mas eu agradeço a todos Que ela tem E você vai me mudar E eu vou te ver